Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe. Canal Descendo Sarrafo. Já somos mais de 30 mil inscritos. Contamos com você. Sabe qual é o jogo? Ele quer isolar o presidente Bolsonaro, que vem fazendo cobranças firmes da transparência nas eleições. Mas eu quero lembrar quem é Fachin, esquerdopata de carteirinha, que fez campanha para a Dilma ser eleita e só está no STF por causa disso. Eu só acredito que um líder religioso vai comparecer nessa reunião hoje, ou se ele é alienado, está por fora desses fatos, ou se é esquerdopata. Porque um líder religioso que sabe das coisas não vai cair nesse jogo. Nós não vamos ser usados por esses interesses mesquinhos. Fica aqui o meu alerta. Deus abençoe a todos. Nos últimos três anos, a cesta básica aumentou 48%. É a maior alta desde o plano real. Em alguns estados, chegou a ultrapassar os 700 reais. A carne de boi, por exemplo, subiu 75%. O café 88% e o óleo de soja chegou a inacreditáveis 153% de aumento. Em contrapartida, o salário mínimo não teve nenhum aumento real com Bolsonaro. E hoje, 116 milhões de pessoas não têm o que comer no país. Olha como é que está o preço do feijão. Olha como é que está o preço do arroz. Olha como é que está a inflação. Olha como é que está o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do óleo de soja. Uma vergonha! O único prato que Bolsonaro serve aos brasileiros é a fome. E se isso te dói, você já sabe de que lado precisa estar. Vamos juntos. Pelo Brasil.